Murilo Azevedo, e ti, e ti João Quiques Aê, 01 é 01, poucas ideia Fala que é nóis, que é nóis, molecão O pique é esse, tá ligado Hoje a tropa tá mais pra frente, inferno de golpe Solta o Sorayama que o Santa patrocina Popo Chuka vem cobrar, mas joga no bigode Viver em céu da rua, não aprendi no sintonia Hoje a tropa tá diferente, vivendo de golpe Solta o Sorayama que o Santa patrocina Popo Chuka vem cobrar, mas joga no bigode Viver em céu da rua, não aprendi no sintonia Acende um arce, e fala bem meu Chico, maluqueiro Banca tudo que cê gosta Te falei, que depois de carburão a vela Tu aceita minha proposta Eu sei o que tu quer piranha, procurando joias Só fica relax que o pai vai patrocinar Quer pandora, fim de uprada, onde dá tramóia Vou subir o voucher de vila, vou roletar Diretor da empresa, golpe Saco o cartão, black Nascei de bucana, agora errei essa lua A fideira era o meu papel Rego na cobertura Com boca as cavala pra tomar garrafa azul Ligo ação pela manhã, quem dorme muito conta nada O eclipse se passou e deu pra dar uma contada Nois contou euro e dólar pras bebês, arifa e fara dinheiro Pra nois é lixo, lá mapeaga e dá na casa Operando em várias tramóias com as felina da ZL Nois mandou descer as gold, nois mandou descer a jack As presença pediu chan-chan, passei tudo no card black Nois não gosta de andar duro, viciado em paniquete Tá tirado pro JB, com manuais, com flow Tá tendo piques pras bebê, então vai ter muito amor Cê é povinho, não decifra, cê é bandido ou cantor Três bebê na vela, o resumo constou Cê é povinho, não entende, cê é bandido ou cantor Três puta na vela, e o resumo constou O resumo constou, o resumo constou Hoje a tropa tá mais pra frente, vivendo de golpe Solta o Sorayama que o Santa patrocina Popochuca vem cobrar, mas joga no bigode Vivencia da rua, não aprendi no sintonia Hoje a tropa tá diferente, vivendo de golpe Solta o Sorayama que o Santa patrocina Popochuca vem cobrar, mas joga no bigode Vivencia da rua, não aprendi no sintonia Isso aqui é João Quiques Sem detalhe 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 Obrigado.